A principal novidade da eleição para a mesa do Senado Federal é que desta vez utilizaremos a urna eletrônica desenvolvida pela Câmara dos Deputados para eleger o presidente e os demais membros da mesa. Os senadores votam na urna eletrônica e o resultado é exibido imediatamente no painel eletrônico do plenário. O senador chegará à urna eletrônica, digita sua senha, biometria digital, no leitor digital e na sequência escolhe a foto do senador candidato. A presidente e aos demais cargos da mesa. Isso evitará aquela apuração que fazíamos antigamente no Senado, de cantar voto a voto e em seguida totalizar os votos para só então proclamar o resultado. Teremos certamente um resultado pronto em alguns segundos para divulgar.